A tentativa do Galo de novo, era o lançamento ali, o Hulk, essas bolas estão só chegando, bolas erradas no Hulk também, né? Se ficar chegando toda a bola assim pro Hulk, tem que ficar correndo pra dividir, ou uma hora ele vai tomar uma entrada que vai se machucar, ou ele vai ficar morto, cansado. E se tiver que ir pros pênaltis, não tem quanto tá com ele. A bola com o Hulk agora, pode bater pro gol! Solta o grito! Gol! O laço, o golaço, o golaço, o golaço! Hulk, 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 Hulk! O super-herói atleticano! De pé canhoto, ele mandou um tirambaço pro fundo da rede do goleirão Léo Jardim! Léo Jardim que só, ele tentou, mas não conseguiu, porque aí Léo Jardim, você não acha nada! O homem chama Hulk, e o Hulk esmaga um ao último na classificação de lei! Uma bela jogada ali na lateral, que o Scarpa colocou, ele colocou, ele encaminhou a bola pro Hulk, e ele perguntou, Léo Jardim, você me conhece? Aqui tá aqui o super-herói, aqui é o Hulk, vai buscar a bola no fundo do barbante, Léo Jardim! E o Vasco tem um, o Galo também tem um, Max! E o que é?